E aí galera, já acordei me espurucando aqui hoje, vivo dando dica aqui para minha esposa não se espurucar e eu me espuruco, sabe o que é espurucar? Bom dia, B. Bom dia. E a pichuinho? E abre, abre. Mais um dia do combeiro, do viajante, a Bruna fazendo aquele café gostoso e eu vou fazer um pão aqui. Vou fazer um pãozinho com maionese e um pão com mel. Antes de ir embora, o James está enchendo as caixas d'água. Galera, isso aqui é aquela coisa que já saiu aqui no suspiro, quer dizer que já está cheio. É o tipo da coisa que você vai ter que fazer a cada dois dias, dependendo do seu consumo, né? Então é automático. Encher a caixa, lavar as placas solares, encher o do climatizador, isso aí é básico. Galera, parei num posto aqui, posto rodei, saindo de Barretos. Vou mostrar um negócio para vocês muito curioso. Quatro aqui, faz quatro aqui, gelada trincana, trincana. Não acabou por aí, não. Tem um cafezinho aqui também, ó. Primeira água para os meninos, depois para o pai dos meninos e para a mãe dos meninos. Pega na garrafa ali. Na garrafa da frente tem. Estamos sentindo a São Carlos, temos uma paradinha aqui num posto. Vou aproveitar para descartar o porta-pote. Já tem alguns dias, né? A gente usa e não descarta. E para dar uma esfriada no motor. Tenho percebido que quando eu ando mais de 150 km, por exemplo, direto, ela começa a afogar, entendeu? Então apaga. Às vezes eu paro no semáforo e ela apaga. Aí para pegar depois ela já dá um trabalho. Mas, então vou fazer esse teste e ver se realmente pode ser a questão de aquecimento. Não tem um sensor de temperatura do motor, né? Então, vamos fazer esse teste. Vou mostrar para vocês o que fazer com um porta-pote cheio. remada. Ó. Lá no quadril joga para frente. Ali do outro braço para não ficar com o braço mais grosso que o outro. Só a bosta. Ó. Ó. Remada alta. Entendeu? Também dá para fazer um bíceps. Vamos ver se não vai dar merda. Vai dar merda, amor. Esse trem abre. Muito obrigado. Esse trem abre tu vai ver a merda que vai dar. Literalmente. Tchau. Tchau. O James foi ali comprar uma coquinha para a gente. E aí o nosso almoço hoje vai ser pão com ovo. Aqui tem os salsichas que eu vou fritar. Estou fritando o meu ovo ali. E aí eu vou colocar uma camadinha de salsicha e vou fechar. E aí para o James eu fiz dois ovos. E vou colocar salsicha. Para mim vai ser só um ovo um só. E salsicha também. Os meninos já comeu aqui também. O outro está deitadinho aqui. E aí depois a gente segue estrada. Mano. O pedágio mais caro da nossa vida. 18,70. Puta que pariu, velho. Vou usar todas as estruturas que tiver ali no próximo ponto de apoio. Tem o que nessa pista? Ouro? E hoje nós estamos onde? Poço Graal. Graal, a primeira vez. Galera, a primeira vez que a gente vem no Poço Graal e todo mundo fala que é o Poço dos Viajantes, né? Assim, não sei com relação à recepção. Mas que tem tudo que parece que tem. A gente vai dar uma vozinha com os cachorros e depois a gente vai olhar lá dentro como que funciona. Como que é os Paranauê. Ih, que pichucho. Está animado, está feliz, pichucho. É, está no posto. Está no posto, pichucho. Quem tem vozinha com o cachorro? Levanta a mão. E a gente faz voz diferente. Cada um tem a sua voz. É, depois vocês vão diagnosticar diferenças. Abaix, Kombi chama Kombi, né? Olha só. Parece que está tendo alguma coisa aqui em São Carlos de Kombi. Ixi, será que aqui está tendo que entrar... Ih, meu irmão. O que eu ia te falar? Está tendo que entrar com máscara. Será? Fudeu. Ah, não. Tá, não. Vamos ver a mulher lá dentro. Vamos ver. Vamos ver. Bom, a gente está entrando aqui na Associação das Comidas. Já vou dar uma olhadinha, ver como é que é. Ó, aqui ó. Tem empada, empada, torta, hambúrguer, R$15,00. Paixão quente, R$11,00, R$9,00. Aqui eu acho que é o serve serve, né? Onde você pode fazer seu prato e pesar. Tem cafezinho, café expresso, serve serve. O que você compra aqui pode servir à vontade. Não sei se é vontade não, gente. Acho que tem que pagar. Tem os valores aqui, ó. Caputino. Acho que eu queria um caputino. Aqui tem doce sírio, ó. Cafézinho curto. R$4,50. Os preços do Graal são graúdos, viu? Mas tem uma coisa muito boa, né? Esse espaço pet aqui, ó. Tem até ganchinho pra prender os cachorros, né, Bento? É, e aí eu vou aproveitar e vou trabalhar um pouco. Show. Porque tem internet. A gente vai dar um sábado pra onde a gente vai dormir. Mas a gente tá ficando cada dia mais simples. Estamos subindo um vídeo lá pra vocês. Então tem vídeo de todos os dias, 19 e 30. Curte, comer, compartilhe e assiste até o final. Segue a gente no Instagram também. Peraí, gente. Filho, filho, vem comer sua comida. Vem aqui. Vem. Não me olha com essa cara, não. Não me olha com essa cara de Chewbacca, não. Vem pra cá. Não é hora de namorar. É hora de comer comida. Ninguém vive de amor. Come sua comida. Filho, se alimente. Depois você pega essa nojeira. Não é hora de pegar ela. É hora de comer comida. Come. Eu acho que eu furei o saco. Seu irmão tá comendo sua comida, o gordinho. Se alimente da vida. Se alimente da comida. Aqui. Isso. O Chuchu, você já comeu. Come aqui. Come. Tá comendo, amor. Que isso? Come mais. Isso. Muito bem. Vocês acham que vocês vivem de vento, né? Isso, amor. Come. Come seu papazinho. Come. Come, filho. Come papá aqui. Come, ó. Come. É gostoso. Pega. E não gospe, não. Pega. Come. Isso, mãe. Que gostoso. Isso é comida. Que gostoso. Pega. Pega. Só que pega nojenta. Só mora. Não fala assim com ela. Ai, só que ficou assim no bicho e ela não tá com medo. Pega. Ai, tem gente que prefere namorado que comer, ué. Oxi. Cada um com suas coisas. Se não é só a gente vai comer tua comida Tá no cantinho do pensamento No cantinho do pensamento Porque você botou a ração no lugar mais difícil que tinha pra guardar É, mas quando ele ir, gente vê Porque não tinha onde guardar É, só que se eu tiver enganchado em alguma coisa, em algum fio lá Depois você levanta e olha 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 Pra esse menino empurrar de buchão, olha, olha no cantinho do pensamento Vou juntar vocês três Amarrar bem aqui Me dá uma rapadura agora Menin, olha o seu gosto da rapadura Sobra não, tem um pedaço ali Você tem que cortar E vou comer um pedaço Deixa eu te dar metade Vou te dar metade Moço, tu vai quebrar teu dente Olha, eu não consigo mostrar meu favo Não, esse aqui é muito Tu vai pegar depois de novo mais Mas eu vou enfiar tudo na boca de uma vez Se você fica no cantinho do pensamento Se a mulher a gente colocou no cantinho do pensamento Curte, comente e compartilha Se não, se você é um daqueles que resiste Não fica no cantinho do pensamento Curte, comente, compartilhe Manda pros amigos E dá o like aí pra ajudar nós Valeu!